ações estaduais. Sete horas e vinte e oito minutos, horário de Brasília. Rádio Aparecida, a boa música está no ar. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio. Rádio Aparecida. Olá, estamos iniciando a segunda parte do programa Encontro DX, trazendo o DRM, Rádio Digital Mundial, com meu amigo Francisco Brassini. Olá, amigos do Encontro DX, estamos iniciando o primeiro momento DRM do ano de dois mil e vinte e um, agradecendo ao amigo e apresentador Cassiano Alves Macedo e ao Luiz Oliveira, da técnica da Rádio Aparecida, por mais um ano de participação nesse tradicional programa do Rádio Brasileiro. Agradecemos a você também, ouvinte, que tem nos acompanhado nas diversas mídias, como o canal YouTube e também aqui na Rádio Aparecida. A tecnologia DRM, o Digital Rádio Mundial, é atualmente a única tecnologia capaz de digitalizar todas as bandas de rádio difusão brasileira. São elas, as ondas médias, ondas curtas, ondas tropicais e a faixa da FM e FM estendida, além de outras bandas também utilizadas para a rádio difusão em outros países, como as ondas longas e o VHF banda 3. No Brasil, o DRM foi recentemente testado pela Rádio Nacional, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, em parceria com a Universidade de Brasília e financiamento do Ministério das Comunicações. Na primeira fase, do dia 25 de novembro de 2020, a 18 de fevereiro de 2021, os testes estavam voltados para o norte do Brasil, visando a região amazônica. E na segunda fase, no período 19 de fevereiro, a 2 de março de 2021, para o sul do Brasil. Para comentar os testes desenvolvidos, entrevistaremos o engenheiro Ismar do Vale Júnior, coordenador de manutenção da Rádio Nacional. Primeiramente, boa noite, Ismar. Qual foi a sua apreciação a respeito dos testes na tecnologia digital rádio mundial? Desenvolvidos os testes no Parque Nacional do Rodeador, onde ficam os transmissores da Nacional aqui em Brasília? Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. É com satisfação que faço uso desse momento para apresentar as minhas conclusões e as minhas impressões sobre esse importante evento da Rádio Difusão Brasileira. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu considero relevantes nesse teste que foi realizado. Primeiramente, esse teste foi planejado com muita antecedência. Foi feito com várias cabeças pensantes, vários engenheiros, de todos os matizes, engenheiros com bastante experiência, professor da UNB. E nós procuramos fazer um planejamento bem eficaz, porque tínhamos uma missão de fazer o melhor e mostrar para os rádio difusores e para os ouvintes que existe um mundo muito bom, um mundo especial, um mundo onde o rádio difusor pode fazer muito com pouco, ou seja, ele pode utilizar o melhor que tem da tecnologia com poucos recursos, um pouco, gastando muito pouco e tendo a possibilidade de utilizar equipamentos nacionais. Então, nós procuramos fazer, primeiro escolher uma frequência que fosse a melhor frequência que fizesse a propagação, onde a propagação tivesse mais favorável. Então, nós fizemos uso de um trabalho de fim de curso de um aluno da UNB, que foi conduzido pelo professor Plínio, com a nossa participação na banca examinadora e mais outros engenheiros. E esse trabalho resultou numa escolha de frequências mais apropriadas para a transmissão pela ionosfera nesse período. Em função disso, escolhemos uma frequência que foi a frequência de 11.910, que foi a frequência, uma das frequências do leque de frequências que tínhamos favoráveis para a propagação. Então, fizemos uso disso. Uma vez escolhida a frequência, nós tínhamos um equipamento fabricado no Brasil, um equipamento fabricado por uma empresa lá em Porto Alegre, a BT, que produziu um excelente equipamento cujos parâmetros atendem às especificações técnicas do consórcio DRM, que elaborou todo esse padrão. E, então, nós tivemos o cuidado de ver o comportamento desse equipamento antes de colocá-lo no ar. Então, nós fizemos alguns testes e ele passou em todos os testes e, diante disso, nós procuramos fazer iniciar as transmissões. Bem, amigos, continuaremos a reprodução da entrevista com o engenheiro Ismar do Vale Júnior na semana que vem. Continue nos acompanhando. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, rádio inteligente para todos. Obrigado, Francisco Brassini.